A questão é, ela não é tão complicada assim, Larissa, se a gente vira o jogo, é uma questão de virar o olho, é uma questão de virar o olho mesmo, para começar, e talvez você concorde comigo, se a gente faz um examezinho mínimo da nossa vida, tá? Eu estou falando para todo mundo, não estou falando só para as mulheres não, beleza? Estou falando para os homens também, estou falando para todo mundo que está assistindo, e cada um, preste atenção, é para você vestir a carapuça em você, e não é para você vestir a carapuça no seu marido, no seu filho, na sua mãe, na sua sogra, é para você vestir a carapuça em você, em você. Todo mundo é muito chatinho, isso é a primeira coisa, isso é a primeira coisa assim, todo mundo é muito chatinho, de onde é que vem esse chatinho, de onde é que vem esse chatinho, essa coisa assim, do sou meio chatinho, essa coisa do meio chatinho vem de uma soberba sem fim, sem fim, que é o seguinte, mas por que diabos o mundo não é minha imagem e semelhança? Por que diabos eu penso e as coisas não acontecem? Por que diabos está chovendo? Por que diabos está sol? Por que diabos o carro enguiçou? Por que diabos a pasta de gente acabou? Por que o fulano tomou aqui o suco de laranja que eu tinha deixado na geladeira? Eu falo assim, não sei se é de uma mesquinharia sem fim, existe uma virtude, que é uma virtude que é muito pouco falada, o pessoal adora falar de temperança, fortaleza, justiça, o pessoal adora falar dessas porra, né? Mas tem uma virtude das que eu mais gosto, Clarissa, das que eu mais gosto, é a virtude chamada magnanimidade, magnanimidade, magnanimidade. O que que é a virtude da magnanimidade? A virtude da magnanimidade, ela é assim, ela é maximamente expressa pela última estrofe do verso Retrato de Antônio Machado, quando ele fala o seguinte, olha, quando a morte chegar, quando o último dia chegar, eu vou estar sem quinquilharia no meu coração, você está entendendo? Eu vou estar sem preocupar, eu vou estar assim, olha, eu não liguei mais para a coisa da pasta de dente que está sem tampa, da toalha molhada em cima da cama, você está entendendo? Meu filho come feijão, não come feijão. Daí vem o bom e velho, vem a minha boa e velha expressão, não enche o saco, trabalhe, sirva, seja forte e... A gente tinha que inverter, tinha que ser assim, olha, não enche o saco. Aí o resto, você não precisa nem trabalhar, nem ser forte, nem servir. Você não precisa nem fazer nada disso. Vai nas continhas, né? Se você não enche o saco, minha filha, você venceu na vida. Você venceu na vida. Assim, olha, isso é exercício diário, isso aqui é exercício da gente, é para a gente, é exercício diário para a gente. Aí eu falei, caralho, eu sou chato demais, eu sou muito chatinho. Assim, o meu coração é uma mochila repleta de quinquilharia. O que é quinquilharia? A quinquilharia são nossas pequenas vontades. Nossas pequenas vontades, que a gente acha que o outro... Que a gente acha que o outro, ele tem, assim, o dever de enfiá-la dentro. Né? Tem o dever de enfiá-la dentro. Ele fala assim, Italo, Italo, mas é também o seguinte, Italo, se o outro não põe essas coisas lá dentro... O que que, então, é o relacionamento humano? O relacionamento humano, definitivamente, e aí que me parece aí, olha, Larissa, aqui que está o desvio central da história. É um desejo de quinquilharia. É um desejo de quinquilharia. O que eu vi no consultório, o que eu vejo, é o seguinte, olha... O que as pessoas desejam no relacionamento de marido-mulher é só quinquilharia. É bujinganga. É badulac. É badulaqueria. Badulaqueria. Isso é uma das coisas mais terríveis que tem relacionamento. Né? Isso é uma das coisas mais terríveis que tem relacionamento. Mas, ó, a gente vive num mundo chamado, o mundo da badulaqueria. O que que é o badulac? O que que é o badulac? É o iPhone, o iPad, o Apple Watch, o AirPods, é, sei lá, o ring light, é, porra, a estante feita em laca, a televisão de LCD, é, é, gadgets, 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 gadgets. A verdade é que a gente vai enchendo o nosso coração, a gente vai enchendo o nosso coração daquilo que é contrário ao ritmo cósmico. O que que é o ritmo cósmico? É o seguinte, olha só. O que que são as festas da colheita? Que se perdeu. A gente não tem festa da colheita mais. O que que é a festa da colheita dos povos tradicionais? É assim, ó... Tu não sabe se a safra de tomate vai ser boa. Tu não sabe se a safra de milho vai ser boa. Tu não sabe se a safra de azeitona vai ser boa. Você trabalha, olha só, olha o movimento. Você trabalha, você serve, você ara a terra, você irriga o solo, você planta semente, você faz a poda, você escora o caule e aguarda benevolamente uma graça que vem do céu, que não depende mais de você. Você dá. Você dá. E quando você colhe, você faz a festa da colheita. Porque, porra, caramba, veio do céu aqui, tem tomate, tem batata, tem cebola. A desinstalação do ritmo cósmico, isso é grave demais. A desinstalação do ritmo cósmico, ou seja, o reino da badulaqueria, a gente entrar num shopping hoje, então a gente vai pra Floripa, vou eu, você, Pedro. A gente vai pra Floripa, ele vai entrar num shopping, né? Em outubro. Em outubro. Ou então eu vou aí tomar vinho na casa de vocês, sei lá. O que mais vai ter é badulac. É a taça de cristal das aines, que porra, aquilo ali. Teria dúvida, querido. A gente vai comprar o teu talher de madeira, que eu vi que você falou de uma lágrima. Badulac, você tá entendendo? Você é badulac. O que que se torna a expectativa das relações? Essa que é a coisa. O que que é a expectativa das relações? A expectativa das relações é um receber badulac. É um receber gadgets. E isso tudo que tu estésse falando do badulac, etc., eu só consigo pensar em quarta camada. É por aí? Ou tá pensando em outra coisa também, assim? Eu consigo pensar enquanto... Até a sexta só tem badulac, Clarice. Ai. Até a sexta é assim, ó. Até a sexta é o reino da utilidade. É que os badulacs de quarta camada, eles são muito tosquinhos mesmo, né? Os badulacs da quarta camada, ou seja, aquela necessidade de validação o tempo todo, eles são muito toscos. Mas existe um reino do badulac... Tá. Que é o reino do badulac da sexta. Fala assim, olha... Eu preciso de coisa mesmo. Eu preciso de uma casa melhor. Eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso comprar agora sapato da Gucci. Tênis da Gucci. Eu preciso tomar vinho. Eu preciso fazer a assinatura da wine.com. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Tá. Tá. Acontece que nenhuma realidade... Preste atenção. Nenhuma realidade de colheita, ou seja, nenhuma realidade de consumir o fruto, né? Saborear o morango. Saborear a manga. Espremer as olivas pra você poder ter o azeite, pra poder conservar as carnes e temperar as coisas. Nenhuma dessas realidades, elas são feitas na base do vou receber. É uma coisa que é tão óbvia. O ciclo, o ciclo amoroso, o ciclo das relações, eles mimetizam os ciclos dos símbolos naturais. Mas é claro que é isso. É claro que se você força uma relação pra você colher antes de plantar, pra você querer o fruto antes de arar a terra... E vou te dizer, pode ser que o fruto não venha nessa estação, meu Deus do céu. O fruto pode vir só na estação seguinte. Significa o quê? Que vai ser uma estação de penúria. Vai ser uma estação que você vai ter que trabalhar a terra duas vezes mais. Quem tá preparado pra um tipo de relacionamento desse? — E isso daí que tu falou agora, se assemelha à sétima camada do fazer o seu dever... — Isso é a sétima camada. — Fazer independente de querer e etc. A colheita aí é o... Todo o trabalho aí é da sétima, né? Da sexta, eu fico pensando assim, mas mesmo se o trabalho, né? O trabalho, desenvolver a sua habilidade, enfim, for num sentido de doação pra família? Porque tu falou no sentido de eu preciso do dinheiro, eu preciso disso e daquilo. Mas pode ser no olhar também de quem está trabalhando e tá fazendo aquilo pra... — E se não vier o dinheiro? E se você falhar? Que é o grande problema dos homens que não conseguem dinheiro. O que eles vão fazer? — Deve ter uma frustração toda girando em torno disso, né? Com as dívidas, com tudo. — Eles vão fazer o quê? Eles vão arranjar uma outra mulher que não precisa de dinheiro deles. — Isso é só do sexo deles. — Oh, God. — Vamos falar o português, claro. Agora a gente já tá mais de 10 da noite aqui. E a gente tá falando agora já de terapia, não é isso? Ele tem uma família, tá? Ele sabe que ele precisa de dinheiro pra aquela família. E ele sabe que a mulher dele gosta das coisas porque todo mundo gosta das coisas. E a mulher se entristece porque não pode sair. E a mulher reclama. E é o inverso. É que a gente tá falando mais da coisa que é mais natural, que é mais comum. Eu não tô justificando o ato. Eu só tô descrevendo o ato. Eu tô descrevendo o ato. Eu não tô justificando o que acontece. Eu tô só descrevendo. Entende? Ainda é o reino da baduláqueria. É pesado. Aí é claro. Uma pessoa... Uma outra mulher que ele não tem compromisso de sustentar, ele só tem um compromisso com ela. Né? E a mulher ele tem. Porque a gente fala de traição masculina, mas é a mesma coisa, né? É quase meio a meio hoje em dia. Não tem muita diferença isso aí. Já foi tempo, né? Já foi tempo. O que que acontece? O sujeito que ele não entendeu, que ou ele tá dentro do ciclo cósmico. O que que é o ciclo cósmico? É um trabalho. Assim, o... O relacionamento, ele é um trabalho quase divino. Quase divino. Né? Por que é um trabalho quase divino? Porque, olha só, você faz uma parte muito pequena. Você não controla o tempo. Você não controla a chuva. Você não controla o clima. Você não controla essas coisas. Né? Quer dizer, você faz uma parte e a outra parte, às vezes brota, às vezes não brota. Quando não brota, o que que você faz, Larissa? Você espera o ciclo seguinte, velho. Você vai ficar só um pouco mais magro. Vocês vão passar por uma penúria junto. Não é? Só que, então, na sexta camada, o que acontece? A sexta camada, ela ainda é uma camada de badulaqueria. Por que que ela é uma camada de badulaqueria? Porque o sujeito ainda tá preocupado com esse tipo de coisa. E aí, quando ele ou ela notam que eles não conseguem entregar isso pra pessoa que eles amam, como eles ainda... Eles ainda não amadureceram. Não é? Eles ainda não estão no campo do serviço. Eles estão no campo da utilidade. Tudo que eles querem é ser úteis. Vamos falar o português claro aqui. Se o sujeito, ele não é útil, ou porque ele não se percebe útil, ou porque o parceiro ou a parceira apontam o dedo na cara que o sujeito é o inútil, eu vou dizer o que vai acontecer nesse relacionamento. Não vai demorar muito pra ele ou ela encontrarem alguém para o qual eles são úteis. Em que medida? Na medida mais superficial e animalística que tem. eles vão se encontrar na cama. Uma vez por semana. Triste, né? Muito, muito. Mas é uma descrição. A gente pode dizer, então, que o casamento, assim, com o sentido mais próximo do amor verdadeiro, o casamento no sentido mais estrito da palavra aí, ele teria que estar pelo menos na sétima camada? Quando a igreja, com muita sabedoria, fala que é necessário uma certa maturidade de prevalidade do casamento, é claro que a igreja não tem esses termos de camadas, não tem nada disso, mas o que deveria ser o seguinte, cara, os dois têm que estar na sétima camada, pelo menos, né? Porque até lá, não é que... Ah, então vou me separar agora. Então, não, 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 não. Não vai separar coisa nenhuma. Não, amor de Deus, é por isso que eu amadurecer, né? Isso não, vocês vão amadurecer juntos, porque não adianta separar, porque você vai separar e ainda está na quarta, você vai arranjar alguém de terceira, entendeu? Porque você é tão otário, pelo menos você tem uma história com essa pessoa. Fica aí, tá entendendo? Fica aí. Isso aqui é uma questão assim, já é o amadurecimento. O que é o amadurecimento? Larissa, o que é o amadurecimento? Amadurecimento, vamos pegar a origem do termo mesmo. A gente está falando de planta, está falando de fruto, está falando de colheita. É simbolicamente a mesma coisa. É simbolicamente a mesma coisa. O Ítalo, com a diferença para nós, vocês concordam? Com a diferença para nós, pessoas, né? De que não é só um ciclo natural, né? Que vai acontecer naturalmente, só dependendo dos atos externos, mas exige a nossa vontade. E daí tu fala no curso presencial, que... Deixa eu até mostrar aqui. O Ítalo faz um circulozinho assim, ó. Ah, a anotação do curso aí. Mas é só para representar, que daí ele fala que a vontade, ela está no centro das camadas, né? Porque é justamente a vontade que vai puxar o amadurecimento. Eu já estava pensando um pouco nisso, assim. E não sei se faz todo sentido para ti. Mas ao mesmo tempo em que a vontade puxa o amadurecimento, quanto mais a gente fortalece a nossa vontade, mais a gente amadurece. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente tem essa nossa vontade fortalecida. É uma coisa realmente que vai puxando a outra. Então não dá de ficar assim, isso tudo que a gente está falando, e quando a gente fala em amadurecer, não é um amadurecimento passivo, esperando que a amadureça, quase como se fosse junto com a nossa idade, né? Não. Ela exige um esforço. Exige um esforço real para amadurecer. É que a coisa é assim, ó. Deixa eu voltar para o símbolo, Larissa, para todo mundo perceber. Para todo mundo perceber. Existem dois componentes do amadurecimento. Dois componentes do amadurecimento. O primeiro componente é o esforço pessoal. Então é arar a terra, irrigar o solo, plantar a semente, podar, escorar o caule. Esse é o esforço. Dar, dar, entregar, amar, amar. Esse é o primeiro esforço. E, dependendo da estação, o fruto pode vir ou não. O que é o fruto vir ou não? Esse que é a grande questão. O que é o fruto vir ou não? Pode ser que você tenha... Vamos trazer para a nossa realidade aqui. O Pedro estava, sei lá, estava de serviço. E aí ficou, estava de serviço e ficou, sei lá, dois dias fora numa missão lá. Foi salvar uma contenção, caiu. Sei lá. Armadinho, armadinho. É, porque, porra, caiu uma contenção na estrada e, porra, ficou dois dias, três dias fora de casa. Né? Você estava pensando naquilo tudo, né? Estava... E você, ah, eu acho que eu vou... Ah, ficou lá. Eu acho que eu vou... Vou fazer uma comida que ele... Vou fazer um puta de um risoto aqui com camarão para ele. Vou comprar uns vinhos, botar para gelar. Ainda vou me vestir bem. Né? Para... Vamos me preparar aqui para ele ficar feliz quando ele chegar. Né? O que você fez? Você arou a terra, você irrigou o solo, você plantou a semente, você fez a poda, você fez isso tudo. Pode ser que, por uma coisa que... Aí que eu conto. Uma coisa que você não... Você não domina, isso não está no teu controle, pode ser que ele chegue, dê um beijo em você e durma. Nossa. Já me decepcionei aqui. Só lembra disso. Entendeu? Entendeu o que é o reino do... Entende o que é a coisa? Ele pode chegar, ele vai dar um beijo em você, e vai assim, ah, meu amor, que saudade, te dar um beijo na testa e dormir. O que aconteceu? Você vai precisar esperar a próxima estação. Entende-me? Que é a próxima estação. Você vai ter que ir a próxima estação. Mas, o nosso tempo, que é o tempo dos gadgets, eu vou ao shopping e saio de lá com o produto pronto, porra. Você está entendendo? se eu precisar de um AirPod hoje, Larissa, o que é que eu faço? Eu vou ao shopping e compro. Se há 300 anos eu precisasse de uma manga, de um jambo, de um morango, o que é que eu ia precisar? Esperar. Para ver se ia dar. Se eu precisasse de água, eu ia ter que andar 300 metros até o poço, baixar um balde e ver se tem água o suficiente para eu beber. O homem tradicional, o homem tradicional, ele está muito, ele está muito mais acostumado a isso. Ele sabe que essa é a dinâmica mesmo da vida. Portanto, é a dinâmica mesmo do amor. Só que é o seguinte, você fez o risoto com camarão para ele, você se vestiu bonita, você se maquiou, você botou um vinho para gelar, ele ficou, está há três dias fora, lá, resolvendo lá o negócio da contenção, da barrada que caiu. Ou seja, você foi ao shopping e não voltou com nada. O que as pessoas fazem? Elas se irritam, né? Elas se sentem não amadas, não é? Ele não valorizou o que eu fiz. Ele não valorizou o que eu fiz. Eu não me senti amada com aquilo, né? Eu não me senti amada com aquilo. Entenda o seguinte, que eu vou falar aqui, existe uma razão de ser nisso. Mas o que você acrescenta? Tu fala também que as camadas no casamento são outra coisa também, né? Não dá de falar para o meu marido que ele não me deve nada, né? A gente já se deve coisas no casamento, não é bem assim. Total, óbvio, total. Mas é que nesses pontos aí, ó, nesses pontos aí, né? É que nesses pontos aí a gente tem que respeitar de algum modo o ciclo das situações. Porque o que acontece? Você fez isso tudo e o que você faz? Você soma, soma-se a isso uma reclamação constante, um desamor e uma reclamação. Um desamor e uma reclamação. Existe uma dificuldade muito grande do homem contemporâneo simplesmente recolher o risoto, botar na geladeira, entende? Deixar o vinho para o dia seguinte, né? Botar a camisola ou o pijama e deitar do lado da pessoa. dando um beijo nela. Porque não é que ele está, ele não está negando você. Você está entendendo? Essa que é a coisa. Esses são os exemplos que a gente dá, assim. As pessoas querem tudo. Tudo junto ao mesmo tempo. Sem respeitar o ciclo. E tem coisas que não são sobre mim, né? Tipo, o outro pode estar cansado por milhões de outros... Ele pode estar cansado por milhões de coisas. Porque se significa que é algo a mim, né? É algo exatamente a minha, assim. Que isso tem muito da quarta, né? Mas acaba lá... Que isso acaba se mostrando em outras camadas também. Só que isso tem na sexta também, que é o que eu quero te dizer. Isso é a sexta. Porque que é isso? Você fez um negócio útil, bonito. Meu Deus do céu. Você se preparou. Você preparou o dia inteiro. Você falou, porra, o dia inteiro foi em função do Pedro. Foi o dia inteiro em função dele. Último. Você fez tudo... Não é assim, ah, eu não quero ser validado. Eu não quero que ele goste de mim. Quem gosta de mim? Eu quero comer o risoto com ele e quero namorar com ele. Eu quero ser uma coisa útil. E frustrou. Isso ainda... A sexta camada ainda é o reino da badulaqueria. Você ainda pode estar na badulaqueria. O que que seria a sétima camada aí? A sétima camada. Você preparando tudo, você já percebeu que ele vai chegar cansado pra caralho. E você vai fazer assim mesmo. Você já sabe que ele vai chegar cansado. Porra, ele tá 3 dias trabalhando igual um maluco lá na barrada. Porra, o negócio caiu. É gente morta. É viu cadáver. Você tá entendendo? É, é, é. Porra, é capitão... É majorda no esporvo. É loucura. Vai e volta, vai e volta. O trabalho nem ficou bem concluído. Uhum, 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 uhum. Então, o que que é a sétima camada, assim? É... A sétima camada é a seguinte. Eu já não olho mais só as coisas desse mundo aqui. Eu tô olhando já uma coisa que tá pra além. Assim, eu já tenho uma visão um pouco pra cima. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer o risulto com o camarão. Você vai botar o vinho pra gelar. Você vai se maquiar. Você vai ficar bonita. Você vai ter expectativa. Porque você vai falar Ah, não é pra ter expectativa. Por que não é pra ter expectativa? Óbvio que viver é ter expectativa. Tá maluco. Né? Viver é ter expectativa. É uma delícia ter expectativa. Vai ter aceitado. Só que o sujeito de sétima camada, o que que que... Ele já conta. Ele já sabe o que tá dentro da outra pessoa. Ele tá fazendo aquilo pra quê? Pra servir o outro. Entende? Fala. E as camadas muito... E as camadas superiores à sétima. Teria alguma coisa muito diferente disso? É que nesses exemplos cotidianos, a sétima dá conta de explicar tudo. O casamento, na verdade, ele é a sétima camada. As camadas superiores... É. O casamento, ele vai até a sétima. Depois da sétima, já não tem mais a ver com o casamento. Olha só, vamos lá. Um sujeito de quarta camada faria isso tudo pra se sentir bem. O sujeito de quarta camada ia fazer isso tudo, o risoto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pra ser elogiado. É quase que pra você mesmo. É quase que pra você mesmo. É quase que pra você mesmo. O sujeito de quarta camada, o sujeito de quarta camada, ele tá fazendo pros dois. Só que veja, o sujeito que tá fazendo pra si mesmo, ou seja, na quarta camada, é pra você mesmo. Tá fazendo pra você mesmo. Porra, se o outro deita e dorme, meu amigo, cara, é a terceira guerra mundial. Ele não vai dormir, você tá entendendo? Ele não vai dormir ao fim do mundo. Porque eu não me amo, porque eu não me valorizo, porque o nosso casamento serve mais pra nada, porque você não quer, porque você tava com outra, porque não sei o que, porque você chega assim, porque você tem que mudar de trabalho, porque... Né? O de sexta camada vai ficar só muito puto, muito irritado, porque trabalhou à toa. O trabalho não foi útil. Entende? Você trabalhou à toa, não foi útil. Vai ficar irritado. Não vai ficar nem triste, vai ficar puto. Pelo trabalho mesmo, né? Entende? Porque trabalhou, trabalhou bem, é útil, mas fica irritado. Talvez nem cobre, do outro. Vai se fechar, vai ficar seco, vai ressecar. Também não faço mais. Próxima, a próxima pizza. E o de sétima camada, não. O de sétima camada, a sétima camada é o arquétipo do casamento. O de sétima camada, sim, eu vou fazer isso aqui pra ele. Porra, vai que ele quer comer um risoto de camarão. Porra, trabalhou lá três dias igual um maluco, viu, gente morta, um pouco, um desenferno lá do cacete na barrageminha lá que caiu. É pra ele. Aí não quer comer camarão? Não quer comer o risoto? O que a pessoa de sétima camada faz? Vai com ele até o quarto, até o banheiro, fica conversando um pouquinho até ele dormir. E quando tu fala que a sétima camada é do casamento, é porque é a camada do papel social, né? Então, na verdade, é do casamento é da família, né? Assim, se eu sou esposa, se eu sou mãe, eu preciso realmente, né? O foco é chegar nessa camada pra maioria de nós, pra todos nós, assim, porque se eu não tiver a capacidade de fazer o meu dever mesmo sem vontade, né? E assim, acho que não é nem só ter a capacidade, porque acaba que a gente faz. É, faz. Mas assim, o que é realmente a tua motivação lá dentro? Tu faz mais irritado? Tu faz, né? Tu faz tranquilo com o seu dever? Ou tu faz irritado? Né? Como que é essa posição, assim? Porque as motivações, no final das contas, eu acho que isso que muitas pessoas confundem na hora de pensar nas camadas, porque a gente acaba pensando muito, assim, nas nossas ações e não nas nossas motivações por trás, tipo, a quarta camada. Ai, eu dou muita importância porque os outros falam de mim, eu fico muito triste, os outros falam de uma coisa. Tá, todo mundo fica triste, quando falam de uma coisa mal. Ninguém vai ficar feliz, é claro que vai ficar triste, mas o quanto isso te afeta, assim, o quanto isso motiva as tuas próximas ações. Tu deixa de fazer coisas? É isso. Tu faz só pra isso, né? É claro. Por isso que só eu mesma posso dizer que camada eu tô, né? Só eu, no meu coração, as minhas motivações. No fundo é isso, no fundo é isso. E aí, olha que bonita a sétima camada é. A sétima camada, ela é muito bonita, porque olha só, vamos acompanhar aqui, pro pessoal que não conhece direito o negócio das camadas. É assim, tchau. A quarta camada é uma motivação interior. Então, na história do risoto, é pra você. É pra si. Né? Quer dizer, você fez o risoto pra ele comer, mas no final de contas, você só queria que ele elogiasse o risoto. E mesmo que ele sentasse ali cansado e comesse o risoto e não elogiasse, a pessoa ia ficar triste do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A sexta camada não é só pra você. é pro outro também. Você tá trabalhando, é útil, é pro outro também. Só que se o outro não valoriza, você fica irritada. Você fica irritado. Por quê? Porque, eu sei o seguinte, a tua motivação não foi valorizada pela outra pessoa. A tua motivação que era ser útil, ela não encontrou utilidade na prática. Ou seja, pra quê que você fez a porra do risoto? Não é que você tá irritada porque você queria ser validada por dentro. Não, não. É que você fez uma coisa, você achou que era útil e foi inútil. E foi inútil. Olha, 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 olha aqui, olha aqui, olha aqui. Da quarta à quinta, da quarta à sexta camada, a gente tá falando só de uma coisa que é em relação a gente. em relação a gente. Só que existe uma outra realidade. Existe uma outra realidade. Que essa sim, essa realidade é a substância mesmo da vida humana chamada amor. O amor, ele é extrínseco. Ele é para o outro. O amor é um solo que você dá pro outro se mover. O amor, ele é pro outro. Isso, de fato, só começa a aparecer na sétima camada, Larissa. Porque você tá fazendo o risoto porque você tá preocupado com ele e não com você mais nem com a utilidade do que você fez. Por isso que a sétima camada é a camada própria da família. Porque o que é uma família? Qual que é a base da família? O amor. O amor o quê? Generoso, benévolo, constante. Exatamente. E aí entra todas as nossas distorções e que é o amor também, né? Que tu vem falando em outras lives aí. Enfim, tá acabando o nosso tempo e a gente nem conseguiria entrar agora. Mas não sei se tu queres falar mais alguma coisa assim pra encerrar, senão eu vou fechar aqui. Eu acho que vai fechar agora já. Vai fechar, né? Porque vai cair. Vai fechar em um minuto, eu acho. Vai fechar. Vai fechar em um minuto. Deixa eu só te contar uma coisa bem rapidinho antes que caia, já que direct é difícil, né? São tantos milhões, mas a gente conversou no passado rapidinho e eu te falei que eu tava começando a pensar em fazer um curso pra casais. Tem. Mas só pra te contar que tô começando a trabalhar, que tô trabalhando nisso assim, tô super animada porque tem tudo a ver com todos os conteúdos que eu aprendo contigo assim, sabe? E assim, tô juntando aí um monte de material, tudo que a gente estuda sobre relacionamento e amadurecimento. Tô preparando um negócio bem legal pra casais. Então, tô atendendo casais também. Então, casais procurem a Larissa. Casais procurem a Larissa. E é muito bom a gente ver que é tão possível uma entidade que tá cada vez mais desvalorizada, que é a família e o casamento e a gente perceber ferramentas realmente úteis pra ajudar as pessoas se relacionarem melhor faz toda a diferença, né? A gente aprende pra nossa vida e a gente acaba refletindo pra tantas outras. A gente tá falando de um resgate real do amor. É disso que a gente tá falando. E o amor ele é feito pra gente aqui nesse mundo o amor ele não é abstrato. O amor são obras. O amor é para o outro. É. A melhor coisa que você faz pro outro pro outro durar mais tempo feliz. O que que é o amor? O amor é o desejo de duração da felicidade do outro. Essa é essa é essa é a substância mesmo do amor. O amor ele é extrínseco ele é pra fora ele é pro outro e pro outro durar feliz. Essa é a coisa do amor. Então quando a gente tá falando de relacionamento a gente precisa lutar mesmo pra chegar rapidamente na sétima camada. Porque é ali que começa a aparecer esse amor desinteressado benévolo extrínseco que é um chão pro outro. Por quê? Porque você vive para o serviço. Então quando eu falo trabalho e sirva é nesse sentido de sirva. é assim, olha não reclama tanto calma calma observa o ciclo cósmico a colheita vai vir uma hora os frutos vão ser saboreados porque diabos você tá tão ansioso tá tão ansiosa assim pra saborear o fruto hoje é porque você tá acostumado ao reino da badulaqueria você tá acostumado a ir no shopping e voltar de lá com uma sacola cheia de coisa que não foi você que plantou não foi você que teceu uma mulher que sentava se altear e precisava ficar sei lá uma semana tecendo ela tem uma noção de paciência um homem que vai ao campo e precisa arar a terra meter a enxada ele tem uma noção de paciência a gente é muito impaciente só que lembra o amor é paciente essa é uma das definições do amor e pra fora e a gente foi criado a gente aprendeu realmente no amor como algo egoísta a gente aprendeu como sentimento a paixãozinha a coisinha o gozo o sentimentozinho o gostosinho o prazerzinho aqui dentro que ele já dá recompensa no próprio ato então a gente tem uma visão de amor que é exatamente o oposto de amor que é o egoísmo total é o egoísmo a dois é cada um agindo pro seu benefício próprio e não é à toa que sempre que a gente fala de amor nesse sentido causa o susto e não é à toa que tá tudo falindo